Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazarene Já dei ordem pra acalmar Você não vai parar